Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. 20 motoristas em média são flagrados dirigindo alcoolizados no Rio Grande do Sul todos os dias. Um número que não diminuiu nem com o reforço da lei seca, que aumentou as ações de fiscalização e as penalidades. Quando a legislação é aprimorada, o que se espera é uma mudança de comportamento. O reforço da lei seca em 2012, estabelecendo tolerância zero para o consumo de álcool por motoristas, pretende combater a perigosa combinação de bebida alcoólica com a direção de veículos. A norma fez com que a fiscalização fosse intensificada, mas o número de autuações continua muito parecido. Um dado que é comemorado pelo Detran Gaúcho. O crescimento de abordagem em 35% não é diretamente proporcional ao crescimento do número de autuações. Não se cresceu 35% de autuações, comparando 2014 com 2015, cresceu menos. Então, basicamente, a gente acredita que esse fato se deve à conscientização, à sensibilização da sociedade, das pessoas, com relação a essa situação de álcool e volante que não combinam. Com a lei seca, sai caro ser flagrado descumprindo a proibição. Além de multa, o condutor responde a processo e pode ter o direito de dirigir, suspenso ou caçado. Reincidentes podem acabar na cadeia. Mais de 4 mil motoristas foram presos no Estado desde 2011. Quem precisa pagar pelo erro também é obrigado a frequentar um curso de reciclagem. Volta a sentar na cadeira da autoescola para rever a parte teórica do curso de formação de condutores. Essa instrutora de CFC é taxativa quanto aos riscos de conduzir sob influência de álcool. A pessoa perde totalmente o controle. Na verdade, o estágio em que o álcool alcança o cérebro, ele vai perdendo funções, desde a função motora, a coordenação, a parte inicial, que é a parte que a pessoa mais se perde, que é a parte que ele pensa em que está mais seguro. A bebida faz isso, ela induz a pessoa a achar que está bem. De acordo com o DETRAN, até maio, 780 pessoas perderam a vida no trânsito gaúcho. Mais da metade em acidentes ocorridos à noite ou durante a madrugada. O departamento não tem dados sobre as mortes causadas por motoristas alcoolizados, mas é preciso ter consciência de que volante e bebida alcoólica formam uma mistura fatal. E as ações da Operação Balada Segura, na cidade de Juí, no noroeste do estado, sofreram forte redução em 2015. Enquanto que em 2014 eram realizadas três operações por semana, neste ano houve apenas duas ações nos últimos seis meses. Mais detalhes na reportagem da TV Ijuí. A brigada diz que falta efetivo e que o corte das horas extras é o principal motivo da diminuição das operações. Para se ter uma ideia, as horas extras sofreram um corte de 70%. Isso afetou não somente a periodicidade da balada segura, mas também outras operações realizadas pela Brigada Militar. Para ter a periodicidade que existia antes, precisam aumentar as cotas de horas extras ou aumentar o efetivo do 29º Batalhão de Polícia Militar. Se forem disponibilizadas mais cotas em número maior para que possamos realizar a balada segura na mesma frequência dos outros anos, nós vamos fazê-lo, até porque é bastante interessante o programa e é interessante para a segurança do trânsito e para a segurança das pessoas que voltem-se a fazer na mesma proporção que nós fazíamos nos outros anos. Existia um número de horas extras específico para a realização da balada segura. Com os cortes, não há como realizar a operação. Uma alternativa foi buscar o auxílio do DETRAN. Na última semana, o Poder Executivo esteve em Porto Alegre para solicitar o auxílio e agora espera uma resposta do órgão para que a balada segura seja retomada em Ijuí. Nós aguardamos, então, os recursos humanos da Brigada Militar para que a gente possa, juntamente com os recursos humanos da Coronadoria de Trânsito e outras instituições, nós retomarmos esse programa em nosso município. Portanto, cabe ao Estado agora dar a resposta e ficamos no aguardo para que a gente possa retomar esse programa em benefício da nossa comunidade. A operação balada segura é realizada pela Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Departamento Municipal de Trânsito, através de um convênio com o governo do Estado. Bom, a gente vai continuar falando de trânsito. Não usar o cinto de segurança no banco de trás de veículos, em geral, é um hábito de muitas pessoas. A falsa impressão de que não correr perigo geralmente faz com que muitos ignorem a importância desse item. Em Pelotas, o aumento da fiscalização tem ajudado a conscientizar condutores e passageiros para adotar essa medida de segurança. Confira na reportagem da TV UCPEL. Uma atitude que não deve ser esquecida. Apesar de diversas campanhas e ações para a conscientização, muitas pessoas ainda não usam o cinto de segurança, principalmente no banco de trás. O pessoal não tem o costume, né? As pessoas não têm o costume de utilizar o cinto no banco de trás, mas ele é tão importante quanto o uso do cinto no banco da frente. O banco de trás, ele acaba se machucando e acaba machucando as pessoas que estão também no banco de trás da frente, embora eles estejam usando o cinto de segurança. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o uso do cinto é obrigatório. Além disso, é de responsabilidade do condutor do veículo orientar seus passageiros a fazer o uso do mesmo. Tem que usar, né? Porque isso aí é lei e qualquer coisa dá problema para a gente, porque aí a gente tem que pagar a multa, porque o proprietário não quer saber. Tem que usar, tem que usar, não adianta. Geralmente a gente costuma sempre pedir para o passageiro usar o cinto no banco traseiro. É como de costume, né? Agora os azulzinhos na rua, com bastante efetivo de azulzinhos, a gente tem pedido mais. Mesmo sendo obrigatório, o uso do cinto ainda não virou o hábito de todos. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal e os agentes de trânsito têm intensificado a fiscalização aqui em Pelotas. Nós temos fiscalizado, nós temos aumentado a fiscalização em cima das abordagens. A gente orienta, tem verificado o uso do cinto de segurança no banco de trás e na falta dele o veículo é notificado. Assim como nos carros, o uso dos equipamentos de segurança em qualquer outro veículo também é importante, pois reduz o percentual de feridos caso ocorra algum acidente. Motoristas e cobradores da linha T6 da Carris paralisam as atividades por duas horas na noite desta quarta-feira. O motivo do protesto foi a falta de segurança para os trabalhadores e usuários da linha que atende a zona norte da capital. A paralisação começou bem no horário de pico, das 5h30 da tarde até as 7h30 da noite no terminal Azenha da linha T6. O objetivo dos motoristas e cobradores foi chamar a atenção das autoridades e população em geral para a falta de segurança no trajeto. Hoje foi um aviso, né? E a gente está tentando, isso é mais para avisar nossos passageiros, a sociedade, que a onda mesmo de violência está enorme. Aumentou o grau de violência dos bandidos quanto a assalto dentro de ônibus, né? Dezenas de passageiros que aguardavam na fila foram pegos de surpresa. Eu acho que tem que ter mais segurança nos ônibus. Não é a gente que vai ajudar, né? Não é ir fazendo isso que vai melhorar alguma coisa. A linha T6 da Carris possui 21 veículos que circulam em 21 horários, começando às 5h10 da madrugada e encerrando à meia-noite. O fim do itinerário do ônibus fica no bairro Rubemberta, a zona norte da capital. O plebiscito para decidir sobre o cercamento do Parque Farroupilha em Porto Alegre ocorrerá no ano que vem, junto às eleições municipais. A informação foi confirmada na última terça-feira pelo Tribunal Regional Eleitoral. A proposta passou por aprovação dos vereadores e sanção do prefeito José Fortunati, o prefeito da capital. Para falar sobre a sanção, o plebiscito e o cercamento da redanção, estamos recebendo o vice-prefeito da capital, Sebastião Melo. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem, Lívia. Bom, mas antes da gente começar, então, a entrevista, vamos acompanhar uma reportagem da Clarissa Lima sobre o projeto de cercamento e o plebiscito. O projeto para o cercamento da redenção existe há mais de 25 anos na Câmara. Um tema polêmico que levou o vereador Nereu Dávila, que é a favor da medida, a criar uma proposta de plebiscito para que a população seja consultada sobre o tema. Eu acho que chegou o momento, e aí eu transfiro, a Câmara poderia decidir, mas eu transfiro para a população. Se a população achar que não deve ser cercado, não falo mais no assunto. Pronto, a população não quer obedecer a essa população. O vereador Carlos Comaceto concorda com o plebiscito, mas é contra o cercamento do parque. O que tem que existir é um plano, um programa de segurança que resolva, que enfrente os problemas da insegurança que é trazido como álibi, como provocação para que seja cercado. Bom, nós temos uma Secretaria Municipal de Segurança, o que a Secretaria Municipal de Segurança fez? Qual é o programa que ela tem? A redenção é o parque com o maior número de ocorrências de roubo a pedestre da capital, segundo a Brigada Militar. Por o parque ser um parque com 37 hectares, a região demográfica dele é muito grande e ele é bastante arborizado, então ele é facilmente utilizado para esconderijo de marginais que cometem os delitos, muitas vezes no entorno da redenção e usam a redenção para se refugiar. O senhor defende o cercamento do parque? Olha, assim está bonito o parque, é aberto tudo, né? Cercar a redenção é tirar a liberdade das pessoas. Podia até ser mais guarda, né? Tipo uma segurança mais fechada, assim, não, né? Bom, agora sim, Vice-Prefeito Sebastião Melo, como vimos aí, as opiniões se dividem, né? Bastante. Então, o plebiscito é a melhor forma, então, de decidir sobre o cercamento ou não da redenção? Bom, Lívia, como a reportagem mostrou, essa é uma matéria muito recorrente. Eu estive na Câmara durante 12 anos e permanentemente nas três legislaturas, esse tema sempre vinha à baila. Bom, referendo, plebiscito, consulta, não é um instrumento muito usual no Brasil. E eu acho que é bom usar esse instrumento porque, acima de tudo, a população deve se manifestar na medida possível em todas as coisas. A Câmara tomou a iniciativa, aprovou uma lei e a Prefeitura simplesmente respeitou a decisão da Câmara. O que a Câmara fez nesse momento? Ela levou esta decisão, que agora é lei, ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que disse que poderá realizar o plebiscito junto com as eleições que ocorrerão em outubro do ano que vem. Mas esta é uma matéria que está restrita ao TRE e à Câmara de Vereadores. A Prefeitura vai acompanhar, porque eu até acompanhei na entrevista do presidente, diz, olha, e a questão dos custos? Bom, a Prefeitura não tem orçamento para isso, não está no orçamento da Prefeitura, tem outras prioridades e se orçamento existe, deve ser por parte da Câmara de Vereadores. Agora, a Prefeitura não é contra o plebiscito, pelo contrário, a gente acha que toda e qualquer forma de manifestação popular é bem-vinda. Então, esta matéria, ela deve ser conduzida pelo TRE, evidentemente em parceria com a Câmara. E como que deve funcionar? O voto será facultativo, não é mesmo? Veja o seguinte, neste caso, em ocorrendo, o voto será facultativo, ou seja, o voto é obrigatório para vereador, para prefeito, mas para dizer sim ou não, se quer o cercamento, bom, esse é facultativo, vota quem quiser. Agora, todas essas questões técnicas, elas precisam ser analisadas com quem vai operar. Quer dizer, vai ter que ter um cadastramento antes para dizer quem quer votar, como é que é isso, como é que não é isso, quer dizer, então isso eu não posso opinar sobre isso. Bom, em relação à campanha, como que vai funcionar? Quem é que vai financiar essa campanha do sim ou do não? Pois aí é que está a pergunta. A Prefeitura não será que vai financiar a campanha. Por quê? Porque, como a Prefeitura não vai interferir nisso, eu não me exonero de ter uma opinião sobre isso. Aliás, já expressei isso em um artigo em um dos jornais da Capital. Eu acho que a insegurança é geral no Brasil, em todas as capitais brasileiras e também na nossa cidade. Por isso eu sou contra o cercamento, porque então teria que cercar a cidade. Nós temos nove parques. Por que o Redenção e não o Mascarenhas? Por que a Redenção e não o Kishnick? Por que não o Chico Mendes? Então, cá para nós, tem duas questões aí. Primeiro, a questão de paisagem urbana. Quer dizer, um dos lugares mais bonitos da nossa cidade é a Redenção. Você tem um brique ali que nasceu em 1974. Você tem um casamento da Universidade Federal, casando com o brique, casando com o parque, milhares de pessoas atravessam o parque. Então, sinceramente, eu acho que por questões de paisagem urbana é a primeira razão. E a segunda é que eu não acho que resolve simplesmente cercando o parque, então vou criar uma ilha. Bom, se tu cercar um parque, primeiro, que tipo de cercamento vai ser? Quantos milhões vai custar isso? Que tipo de cerca? Bom, segundo, você vai ter que botar portões para as pessoas. Portões que não pode ser um, que não pode ser dois, significa que você vai ter que botar guardas municipais. Guardas municipais custa dinheiro, tem horas extras. Então, eu acho que esse debate é um pouco mais profundo. O que a prefeitura está fazendo concretamente? É o cercamento eletrônico. Nós acabamos de obter um recurso agora impresso do Badesu, que era uma proposta que vinha anteriormente, que deveria ter sido financiada pelo governo federal, acabou não financiando. Nós vamos cercar eletronicamente o Parque Farroupilha, o Redenção e o Parque Marinha. Então, tu vai ter um controle muito mais efetivo de quem entra no parque, são 21 câmaras, linkada com a Guarda Municipal e com o Centro Integrado de Comando. Então, este cercamento é coisa que deve ficar, começar esse ano e estender até o ano que vem. Qual a previsão para que elas estejam em funcionamento? Isso é obra para o ano que vem. Quer dizer, começaremos esse ano provavelmente, mas não termina esse ano. Então, esse é o papel da prefeitura e isso nós vamos fazer. Agora, o cercamento físico é uma decisão da Câmara que o TR vai consultar, mas mesmo que haja um sim, por exemplo, tu tem que ter uma lei regulamentando. Está ok, então. Vice-prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, agradeço a sua presença aqui no Canal Aberto. Uma boa tarde. Muito obrigado e parabéns aí pelo jornal. Obrigada. Em Porto Alegre, a previsão de chuva se mantém ao longo da quinta-feira, ainda que com possibilidade de aberturas de sol. A máxima atinge os 20 graus. Em Guaíba, tempo instável e máxima de 21. Céu nublado com chuva em Tramandaí, no litoral norte, onde os termômetros marcam 18 graus. Céu nublado com chuva em Tramandaí, no litoral norte, onde os termômetros marcam 18 graus. Está aberta até sábado a 16ª edição do Fórum Internacional de Software Livre, no Centro de Eventos da PUC. O encontro aqui na capital reúne experiências de várias partes do mundo para discutir as novidades em tecnologias livres. São empresas, usuários, estudantes. Em comum, há vontade de produzir e compartilhar conhecimento livre. Uma forma mais barata e colaborativa de acesso às tecnologias. E o desafio é que as empresas reconheçam e promovam o uso do software livre. Os grandes players de tecnologia, inclusive, os que são os donos dos códigos proprietários mais famosos, são usuários intensivos de softwares livres. A partir desse entendimento é possível gerar mais trabalho e renda. Portanto, aumentar a produtividade, aumentar o ganho que se tem prestando serviços em tecnologia da informação e comunicação com ferramentas livres. Até sábado, eles trocam experiências em mais uma edição da FISLI. Os pesquisadores do Centro de Tecnologia Acadêmica da URCS desenvolveram uma estação meteorológica usando hardware aberto e software livre. Além de economizar com a compra de produtos com patentes, a vantagem é a linguagem amigável para qualquer interessado. Todo o passo a passo de como montar, como desenvolver, como criar, onde comprar, está tudo documentado. O próprio Arduino, ele é aberto e pode ser refeito. Então, uma pessoa, mesmo com conhecimentos mínimos, ela consegue entrar no site do CTA e seguir os passos e montar a sua própria estação. Só que o papo aqui não é só software e hardware. Uma preocupação da feira tem sido trazer e compartilhar tecnologias livres, inclusive que podem oferecer soluções para grandes problemas das cidades. É o caso desse kit para um catalisador de queima de combustível que deve ser testado na frota de ônibus, dentro do projeto Porto Alegre Resiliente. O sistema pode economizar até 30% do consumo de diesel e reduzir até 80% a emissão de gases tóxicos, a partir de uma matéria-prima bem simples. O princípio é a água, que nós podemos obter em qualquer lugar. Essa água, inclusive, colocada aqui, pode até ser água de esgoto. O importante é que tenha água dentro e algum princípio que permita que a corrente elétrica passe por essa água. Então, essa água produz um gás que podemos chamar no momento de hidrogênio para não complicar tecnicamente a coisa. E esse gás permite com que os motores todos, de qualquer tipo, funcionem muito melhor. O mercado de games, os jogos eletrônicos, devem movimentar este ano quase 900 milhões de reais. O desenvolvimento das tecnologias nos últimos 40 anos possibilitaram que, além dos consoles, os joguinhos rodem em qualquer plataforma. Televisão, computador, tablet, smartphone, bom, não importa. Os aficionados por games estão sempre de olho nos lançamentos do mercado. Os jogos eletrônicos atraem um público cada vez maior, de todas as idades. E dão a possibilidade de utilizar não só consoles de games ou computadores, mas também celulares e tablets. De acordo com uma pesquisa do Ibope de 2012, 23% dos brasileiros são jogadores assíduos ou eventuais. Ou seja, 45 milhões e 200 mil pessoas. Segundo a consultoria PwC, em 2011, o mercado de jogos movimentou 840 milhões de reais. O segmento deve crescer, em média, 7,1% ao ano, até 2016. Os proprietários desta empresa têm experiência de quase 20 anos no mercado de games. Em 2011, eles se instalaram na incubadora Hayar da PUC, que apoia projetos de negócio e dá suporte em assessorias e infraestrutura. O trabalho é voltado para o desenvolvimento de jogos para celulares e tablets. O advento dos jogos de tablets e nos smartphones, isso aí ampliou muito o mercado em termos de novos jogadores. Então agora são bilhões de pessoas que potencialmente são jogadores de videogame, porque tem esses dispositivos. Há um tempo atrás, isso aí estava restrito mais aos jogadores que tinham um PC ou um console de videogames e que iam atrás dos games. Para Christian, a distribuição digital facilitou a entrada de desenvolvedores de game no mercado, modificando o sistema. Esse modelo continua existindo de um publicador, contrata um desenvolvedor para desenvolver games, mas também um modelo em que o próprio desenvolvedor propõe e cria um jogo e coloca no mercado. Também esse modelo está muito comum hoje em dia. Segundo a pesquisa Game Brasil deste ano, 78,1% dos aplicativos baixados em celulares são jogos. 33,5% dos usuários baixam esse tipo de aplicativo toda semana. Dos usuários de tablets, 91,2% dos apps baixados são jogos e 38,4% baixam joguinhos toda semana. Isso mostra o potencial do mercado de games. A Rockhead trabalhou 20 meses em um joguinho lançado em maio. No sistema Android, já são mais de mil downloads. A gente vai ver ainda, ao longo dos próximos anos, grandes modificações. Ideias novas vêm florescendo o tempo inteiro. E a gente espera que o mercado se expanda e a cultura dos games está cada vez mais comum na sociedade em geral. Bom, antes era só uma diversão, mas para jovens hoje é uma alternativa de negócio de maior rendimento. Estamos falando sobre a indústria dos jogos eletrônicos. Para conversar com a gente está aqui o André Pazzi, professor da Faculdade de Comunicação da PUC. Boa tarde, André. Boa tarde, André. A gente falou um pouco sobre a questão... A gente fala agora realmente sobre trabalhar com esse segmento da indústria criativa. O que é que precisa, o que é preciso para trabalhar? Essa foi uma indústria que mudou muito, porque assim, no começo você dependia de muito equipamento que era difícil de ter, o custo era mais elevado, você dependia de algumas coisas para fechar um jogo, mandar um cartucho para ser publicado, tinha que ser homologado, tinha que ser passado. E como o Christian comentou na matéria, hoje você com computador e com telefone celular, você já pode criar o seu jogo para o telefone celular, você pode publicar o seu jogo e vender ele. Então, ficou mais fácil que você consegue não só ter acesso às ferramentas, não só ter acesso ao conhecimento, mas o processo todo de publicar, que hoje não depende mais de uma loja física, você pode fazer online, ficou muito mais fácil e, de novo, às vezes a gente até comenta muitas vezes em aula, você com computador e um telefone, você tem a sua empresa. Agora, tem que ter conhecimento, tem que ir batalhar para poder colocar a sua criatividade e mostrar o seu diferencial no mercado. Esse conhecimento o pessoal está buscando de forma autodidata ou de que forma? Não, hoje o Rio Grande do Sul é um Paulo bem interessante, porque o Rio Grande do Sul tem uma boa presença de universidades, tanto em curso de graduação quanto em curso de pós-graduação. Eu, por exemplo, coordeno curso de pós-graduação na PUC, que hoje a gente pega o pessoal que já vem do mercado de trabalho e quer especializar, quer fechar o seu conhecimento. E o Rio Grande do Sul tem um bom histórico já, de quase 15 anos está investindo nessa área de formação acadêmica, além de ter pessoas que já, como é que o próprio Christian falou na matéria, que já desbravaram o mercado de trabalho há 20 anos atrás, já produzindo para vender no exterior. Então, as condições do Rio Grande do Sul são bem interessantes para esse mercado. Sim. E o que modificou da questão, hoje, agora, a questão, não só o console, né? Mas hoje o videogame vai para o smartphone, vai para... O que se modifica nesse sentido? O que se modificou também ao longo dos anos? E o Rio Grande do Sul também, onde se encaixa nesse sentido? A gente ganhou, num lado, na parte de produção, você tem mais possibilidades de produção, porque para você produzir um jogo para um Playstation, para o Xbox, você dependia de não só ter computador, mas ter máquinas dedicadas, especiais para cada console. Essas máquinas você não tem como vender, você tem que conseguir uma com a empresa. E isso, tem gente que produziu jogo no Brasil, que, por exemplo, chegou a usar máquinas que entraram para os fins não legais, porque era super difícil de importar, foi muito problemático isso. E hoje, não, hoje você tem todo esse equipamento, hoje é fácil de você comprar, a gente brinca, se você for num shopping, por exemplo, você compra o computador, compra o telefone, está ali o seu maquinário para fazer. No lado do público, a gente gosta de dizer assim que... Hoje a gente tem momentos, tipo, ah, você está esperando um ônibus, está esperando no consultório médico, está ali o celular, você já pega, já joga, você tem a facilidade de poder jogar em momentos fáceis da sua vida. Boa parte desse público, a gente diz assim, é um público que não jogava, mas também tem um público que jogava lá atrás, Atari, Master System, outros consoles, e que com o tempo perderam um pouco o contato com o jogo. E hoje o telefone aproxima. Então, de novo, você tem uma plataforma, além dos consoles, que é o telefone celular, que ela está sempre presente no teu bolso, aquele momento de óssea, aquele momento de, ah, sobrou um tempo no ônibus, está esperando uma coisa acontecer, você pega ali e joga. Então, quando você tem uma facilidade de produzir para essa plataforma, e ao mesmo passo que o público tem a facilidade de acessar as lojas virtuais, Google Play, iTunes, a loja do Windows Phone também para comprar o material, poxa, você tem, digamos assim, um bom mercado. Onde é que o Rio Grande do Sul tem a diferença nisso? O Rio Grande do Sul, por ter um pessoal já pioneiro, por ter um pessoal que já buscava vencer as condições lá atrás, nos últimos anos a gente teve algumas políticas de incentivo que resolveram bastante, que ajudaram bastante o pessoal. O Rio Grande do Sul foi um mercado que já tinha uma comunidade, o próprio caso do Fórum do Software Livre já mostra que o Rio Grande do Sul já é um pouco mais ligado em tecnologia. Então, esse pessoal ia atrás, foi, tanto que anos atrás, quando teve uma coisa bem interessante, que um jogo para console, para Playstation, que é um jogo chamado Torin, é um dos primeiros jogos a ter conseguido o benefício da lei de incentivo à cultura. Então, um jogo gaúcho, ele foi reconhecido pelo governo como um produto cultural do Brasil e é uma façanha que pouquíssimas empresas, pouquíssimos criadores conseguiram no Brasil hoje. A expectativa é cada vez melhorar e amatada. Bom, André Pazzi, professor da Faculdade de Comunicação da PUC. André, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado pela presença. Obrigado. Boa tarde. O tempo instável não deixa as temperaturas subirem muito na Serra Gaúcha. Fez 11 graus ao amanhecer em Caxias do Sul e a máxima chega aos 15. Predomínio de nebulosidade em Passo Fundo, no Norte. Faz 17 graus. Céu com muitas nuvens no Noroeste. Máxima de 16 em Cruz Alta. Máxima de 16 em Cruz Alta. Veja daqui a pouco no canal aberto. A noite é período de descanso para muitos trabalhadores, mas outros começam a sua jornada. E a seguir, inflação modifica os hábitos de consumo dos gaúchos. A noite é período de descanso para muitos trabalhadores, A chuva dá lugar à nebulosidade com poucas aberturas de sol em Santa Cruz do Sul, no centro do estado. Faz 18 graus. Céu com algumas nuvens e máxima de 19 em Santa Maria. A instabilidade se afasta também de Cachoeira do Sul. Máxima de 19 graus. Até o início da tarde de hoje, a Prefeitura de Porto Alegre deve entrar com um mandado de segurança na Justiça para garantir os repasses do estado para a saúde. Desde janeiro do ano passado, o governo já deixou de repassar 60 milhões de reais para a área. Só de março a junho deste ano, a Prefeitura estima que o estado tenha deixado de repassar 10 milhões de reais. Hoje, dos atendimentos prestados em alta complexidade pela capital gaúcha, 65% são de pacientes vindos do interior. O número é 25% superior ao definido em contrato com o estado. O aumento na demanda, no entanto, não acompanha o crescimento da rede pública, já que hoje faltam 180 leitos pelo SUS. Mesmo diante de um cenário desanimador, o prefeito garante que não haverá restrições no atendimento. Nós vamos continuar atendendo pacientes do interior ou pacientes de Porto Alegre sem qualquer discriminação. Na área da saúde pública, não interessa onde a pessoa mora, onde a pessoa nasceu, onde a pessoa vive ou trabalha. Quando ela chega na porta do Sistema Único de Saúde, ela tem que ter o atendimento. O que se faz é, obviamente, um procedimento padrão. Os de maior gravidade serão atendidos primeiros, os de menor gravidade terão que esperar, que é o que já acontece. Com ou sem crise, este é o procedimento padrão da saúde. Só em maio, a Rede Pública de Saúde de Porto Alegre realizou 2 milhões de atendimentos e mais de 15 mil internações, números que têm crescido exponencialmente, já que a falta de repasses restringe serviços em saúde de vários municípios gaúchos. E nós temos percebido também que nas portas de emergência, um volume maior de pessoas tem vindo do interior do estado, especialmente de regiões que costumavam não vir. A gente acredita que em função do fechamento ou das restrições de atendimento que têm sido feitos no interior do estado e que as pessoas acabam procurando em Porto Alegre. Em contato com a assessoria de imprensa, o governo afirmou que não vai se manifestar sobre o assunto até que seja intimado pela justiça. E na fronteira oeste, os funcionários da Santa Casa de Santana do Livramento decidiram entrar em greve a partir de amanhã. Os trabalhadores temem que a instituição feche as portas repetindo uma situação que ocorreu em 2009. O hospital é o único do município que atende pelo SUS. Confira na reportagem da Web TV Cidade 10. Os funcionários receberam apenas 40% dos salários do mês de maio e ainda convivem com a possibilidade real de demissões. Os funcionários promoveram nesta quarta-feira uma caminhada que saiu do hospital até a Prefeitura Municipal. Chamar atenção para o prefeito municipal e também a nível de estado, chamar atenção do governo. O prefeito Glauber Lima recebeu os manifestantes no Palácio Moisés Viana e se mostrou solidário a reivindicações dos funcionários. Eu não vou permitir como prefeito que a Santa Casa volte a fechar as portas. Nós vamos atrás dos recursos no governo do estado para que nós possamos ter uma nova contratualização para assegurar o financiamento do hospital. A Santa Casa de Misericórdia já fechou suas portas em 2009, quando interrompeu os serviços por seis meses, deixando a comunidade desassistida. A aflação oficial brasileira medida pelo IBGE fechou o primeiro semestre em 6,17%. É a taxa mais elevada para um semestre desde 2003, confirmando uma tendência de alta. Em Porto Alegre, no entanto, a lógica se inverte. A capital gaúcha fechou o mês de junho com o IPCA em 0,75%, contra 0,97% em maio. A variação negativa de 0,22% é pequena, mas um alívio no bolso do consumidor, que vem padecendo as altas nos preços. O que eu comprava com R$ 100,00 hoje não é possível mais. O aumento no preço da carne, por exemplo, assusta. O produto está em média 2,95% mais caro. Mas se engana quem pensa que é a carne que mais vai pesar no bolso do consumidor. O principal aumento na alimentação foi puxado por um tempero. A cebola está quase 24% mais cara e vem seguida pelo tomate, que encaleceu cerca de 12%. Segundo este economista de finanças pessoais, é o mercado internacional que passa por um momento de instabilidade e tem forte influência na inflação brasileira, já que o país exporta e importa uma porção de alimentos, as commodities. Para os próximos meses, o especialista prevê uma economia ainda mais abalada, o que deve gerar ações de ajuste fiscal mais severas por parte do governo. Para o consumidor, a solução vai ser colocar a mão na consciência. Compre o que precisa, quando precisa e não só porque está na promoção. As promoções são importantes para produtos de extrema necessidade. Bom, com o aumento da expectativa de vida da população, o número de pessoas com doenças degenerativas do cérebro também cresceu e a representação de incapazes se tornou mais necessária do que nunca. E é um assunto que a gente vai discutir agora com a advogada da área de família, a Gabriela Cripa. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, tudo bom? Bom, primeiramente, acho que é interessante a gente saber o que é considerado incapaz, a pessoa incapaz. Então, o importante é dizer o seguinte, que incapaz é uma pessoa que, por algum motivo, que pode ser de doença que ela desenvolveu ou pode ser até porque ela já até nasceu com isso, ela não pode representar seus próprios interesses e precisa de alguém que lhe ajude, que lhe represente. Isso aí, então, quando há essa necessidade, nós temos uma alternativa no direito que a gente chama de ação de interdição. Justamente. Como é que se faz essa ação? Como é que pode ser feita essa ação de interdição? Então, essa ação de interdição, ela é super simples. Qualquer pessoa que more com essa pessoa que está por algum motivo incapacitada, pode ser mãe, pode ser o pai, pode ser o cônjuge, basta procurar um médico, tem que ter um laudo médico, tem que ter uma comprovação de que ela é parente dessa pessoa ou mesmo mora com essa pessoa, porque, às vezes, a gente não tem um parente próximo, não é verdade? E, hoje em dia, isso está cada vez mais comum, porque a gente precisa considerar que o código é antigo, mas as nossas famílias são novas, né? Nós temos uma outra estrutura. Então, a gente organiza esses documentos, procura um advogado, o advogado vai organizar a ação e vai dar entrada no fórum. E um juiz é que vai nomear um curador, que é aquela pessoa que vai cuidar do incapaz, que é a pessoa que vai representar os interesses dele. Necessariamente tem que ser alguém ligado à família? Não. Não. Não, não precisa. Há muito tempo, nós já temos que ter essa amplitude dentro do direito, porque uma pessoa ligada à família, muitas vezes, te impossibilita. Se tu não tiver ninguém ligado, às vezes, pode até ser um vizinho. Sim, eu também. Desde que tu pode ser uma pessoa que mora sozinha, que ninguém pode realmente cuidar de ti. Então, um vizinho, se for a pessoa mais próxima, também pode ser a pessoa que pode entrar com o pedido por ti, desde que prove que, necessariamente, é a única pessoa mais próxima. E se tu não tiveres ninguém, e se não tiver ninguém que queira assumir essa responsabilidade por ti, tu deve procurar o Ministério Público. E o Ministério Público vai fazer todo o encaminhamento, porque o Estado do Rio Grande do Sul também vai ter a função de nomear um curador pelo próprio Estado para te proteger. E esse curador também deve prestar contas da administração dos bens do incapaz. Ah, sim. Porque a ideia é proteger uma pessoa que não pode falar por si mesma. E dentro desse conceito, você precisa entender que você tem que, daqui a pouco, receber dinheiro pelaquela pessoa, quer no banco, quer de aluguel, fazer negócios por ela. Tudo vai ter que ser autorizado por um juiz e você vai servir também como um agente da lei, que vai estar ali para protegê-la. Portanto, tu vai ter que prestar contas do que tu fizeres a esse juiz, que é o juiz da tua causa. Razão pela qual a gente faz aquela famosa prestação de contas. E você pode conseguir, inclusive, dados, como é que você faz melhor a curatela, como é que você organiza essa prestação de contas. No site do Ministério Público, você não precisa necessariamente procurar um defensor, um advogado. Você pode até ir no site, que ali o Ministério Público Estadual teve o trabalho de montar, inclusive, um manual. E que eu, como operadora, e que tenho que sempre ensinar as pessoas como é que faz a prestação de contas, costumo usar, inclusive, esse manual, que eu acho que é um excelente serviço para toda a comunidade. Tá certo. A gente conversou com a Gabriela Cripa, que é advogada da área de família, Gabriela. Obrigado pela gentileza e obrigado pela presença. Imagina, o convite de vocês é um sinal de prestígio para nós, né? Obrigado pela presença e obrigado aos agradecimentos. Boa tarde. Boa tarde a vocês também. O dia começou com 10 graus em Uruguaiana, na fronteira oeste. O sol aparece entre nuvens e a máxima chega aos 20. Tempo parcialmente nublado e máxima de 19 em São Borja. Mesma condição em Alegrete, variação de nebulosidade e termômetros na casa dos 19 graus. Alegrete, come, come, come. A seguir, uma entrevista com a escritora Cintia Moscovitch, que vai falar sobre como começar a produzir textos literários. E também divulgados os vencedores do edital para produção de séries na TVE. Música Os termômetros de Bagé, na Campanha Gaúcha, marcaram 8 graus nesta manhã. À tarde, o sol aparece e a máxima chega aos 17 graus. Em Pelotas, o tempo também fica parcialmente nublado e a temperatura é de 18 à tarde. Assim como em Rio Grande, previsão de sol e nuvens e máxima de 18. Música Esporte no Canal Aberto, o Farid Germano Filho, que vai falar hoje sobre um esporte chamado Slackline. É isso mesmo, Farid. Boa tarde. É isso mesmo, Marcelo. Boa tarde a ti e aos nossos telespectadores do Canal Aberto. A prática desse esporte cresce muito em todo o Brasil. Mas antes, mas antes, a gente vai falar de esgrima em cadeiras de rodas. Dá uma conferida. Quatro esgrimistas do Grêmio Náutico União disputam a partir desta sexta-feira as provas da Copa do Mundo de esgrima em cadeira de rodas. A etapa ocorre em Varsóvia, na Polônia. Entre eles está a Giovanni Guissoni, que busca classificação nas provas de florete masculino. A competição pontua para o ranking mundial, um dos meios de acesso aos Jogos Paralímpicos Rio 2016. Andando na corda bamba, será? Vamos falar agora de um esporte, um dos esportes que mais cresce e conquista adeptos em todo o país. O Slackline. Conosco, a Maria Eduarda Vinotti, da Federação Gaúcha da Modalidade. Maria Eduarda, que tipo de eventos a Federação promove? Boa tarde, prazer em tê-la aqui. Boa tarde, prazer é todo meu, boa tarde. Então, a Federação Gaúcha do Slackline, além de promover campeonatos que fazem com que os atletas disputem o alto rendimento, trabalha com vários projetos sociais na comunidade carente, desenvolvendo oficinas de Slackline, oficinas de segurança, mostrando como é importante ter a segurança no esporte, porque como é um esporte de alto rendimento, e é um esporte que tu tem que ter um domínio maior, mais amplo, é muito necessário a gente sempre estar desenvolvendo a segurança dele, né? Que é bem importante. Quem pode praticar o Slackline? Tem alguma restrição de idade, enfim? Ou todo mundo pode praticar o Slackline? Olha, todo mundo pode e deve praticar o Slackline. Porque, querendo ou não, o Slackline é um esporte que ele ajuda no desenvolvimento motor, ajuda no foco, no equilíbrio. Ele é um esporte que, a partir de quatro anos e sem limite de idade, tu já pode estar sendo desenvolvido. E o Slackline também tem sido feito oficinas. A gente está vendo a imagem da corda ali. Parece bem fácil, mas ela não é tão fácil assim, né? Ou é fácil? Olha, na realidade, ele é bem fácil. Porque, querendo ou não, a partir do momento que tu bota o pé na fita, em uma única tarde, se tu se empenhar, tu já consegue atravessá-la com facilidade. É mesmo? Claro, com certeza. Eu pratico há quatro anos e, no dia que eu botei o pé na fita, eu me apaixonei, me incentivei e, no final da tarde, já estava conseguindo atravessar. E tu estavas me falando que a ideia é tornar mais popular o Slackline e levar nas comunidades mais carentes o esporte para que as crianças que só têm um turno de aula, de escola, possam, nesse turno inverso, praticar o Slackline. Ah, não, com certeza. Porque, querendo ou não, o Slackline é um projeto que é para ser desenvolvido em conjunto. E o que é a ideia da federação e também uma ideia que acredito que todos os praticantes do Slackline tenham? Nós temos que desenvolver e trabalhar com as crianças e com o pessoal que está na comunidade, que, por exemplo, não tem um curso de inglês ou algo parecido na parte da tarde, vai estar desenvolvendo um esporte. Porque não vai estar na rua, não vai estar com o tempo ocioso. Vai estar praticando o esporte, vai estar evoluindo, tanto pessoalmente como um atleta. E, quem sabe, futuramente estar desenvolvendo um projeto legal com ele, conseguindo patrocínio. Porque isso que a gente quer da federação é desenvolver o esporte e fazer com que tantos atletas e quantos apreciadores evoluam e possam crescer junto e perante o Slackline. Maria Eduarda, em agosto agora tem a etapa do Circuito Gaúcho, a segunda etapa do Circuito Gaúcho, que ela é classificatória para o Mundial, que vai ser realizada em outubro em Foz do Iguaçu. É verdade. Então, os primeiros qualificados da elite vão conseguir a vaga para o Mundial, que vai ser seletiva na segunda etapa do Circuito Gaúcho, e vão para Foz em outubro. E lá vai ter atletas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, disputando, junto com o Fórum Latino-Americano de Highline, né? Então, vai ser bem legal. A divulgação dele está bem forte. Qual é o país que mais pratica o Slackline? Olha, tem se notado que a divulgação mais forte tem sido no Brasil. No Brasil? Isso. Tem grandes atletas que estão se desenvolvendo bastante. A evolução está sendo muito forte. E atletas daqui, teve uma atleta brasileira, a Giovana, que ficou em primeiro no Campeonato Mundial na Rússia, eu acho que se não me engano. Aham. Está certo. Olha, conversamos com a Maria Eduarda Vinotti, da Federação Gaúcha de Slackline. E estão todos convidados a participar, né? Claro, todos convidados. Podem entrar na fanpage da Federação. Eu convido a todos para irem participar do campeonato que vai ser na segunda etapa, em agosto, em Viamão. Convido também, quem quiser apoiar ou patrocinar o evento, entre em contato com a gente, que é muito importante. Claro. Porque como somos uma federação sem fins lucrativos, quem quiser apoiar e quem quiser fazer, difundir o esporte e apoiar todo mundo, a gente vai estar contando com a ajuda de todos, com certeza. Obrigado, Maria Eduarda. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Maria Eduarda. Participação aqui no Canal Aberto e Slackline. Vamos lá, vamos para a fita. Está certo? Foram divulgadas as cinco vencedoras do edital da TVE para a produção de séries de TV. Os projetos vão receber recursos do Fundo Setorial, do Audiovisual e do BRDE, além de 300 mil reais da Fundação Piratini. A cerimônia revelou os vencedores entre 63 trabalhos inscritos em cinco categorias, para séries de 13 ou 26 capítulos. O investimento do Fundo Setorial para o Audiovisual da Ancine e do BRDE foi de 3 milhões e 930 mil reais, através de edital público. A produção cultural, a possibilidade das pessoas raciocinarem, pensarem, receberem informações, é da maior importância e também está gerando emprego, está gerando renda, está gerando movimentação da economia. É o espiritual associado ao econômico. Isso é muito importante, que, primeiro, garantir recursos, segundo, ampliar a porta de chegada nesses recursos. Isso é mais democrático. Na categoria infantil, quem venceu foi a série Turma 5B, da produtora Prana Filmes. Vai ser um trabalho que faz pensar e, ao mesmo tempo, diverte a criança, que é dentro de uma sala de aula onde as crianças são muito espertas, não saem da internet ao mesmo tempo que prestem atenção na professora, no livro e no e-mail, no WhatsApp. Então, é uma série contemporânea, ao mesmo tempo com humor e inteligente. Entre as séries documentais, a família Pereira, da produtora Salada Mídia, foi a vencedora na categoria Cultura Criativa. E a série Um Lugar para Sentir, da Estação Elétrica Filmes, ganhou no tema turismo. Uma série que faz uma imersão no turismo local. Ele é para sentir, porque ele não é só um lugar onde você vai visitar e contemplar uma paisagem ou comprar um souvenir. Na verdade, você chega lá e faz uma imersão na comunidade local, busca as atrações que te oferecem essa rotina da cidade, essa rotina daquela comunidade. As séries de ficção ficaram com a produtora Margem Cinematográfica e o trabalho Inimigo Interno, na categoria adulta, e também com Gus Gus Cinema e a série Formigas, na categoria Adolescentes. Formigas, ele é uma série linkada à lenda do Negrim do Pastoreio. São as formigas do Negrim do Pastoreio. E a gente usa uma qualidade do Gustavo Spolidoro, que é o documentário. Então, ela é uma ficção, mas ela se mistura com o documentário. Cada produtora terá dois anos até o início da exibição na programação da TVE, em 2017. E essa foi só a primeira experiência. Isso é emblemático, porque significa, finalmente, o primeiro passo para que a TVE, as emissoras públicas, casem, façam um casamento com a produção cultural independente. Todo mundo pode se tornar um escritor? Essa é uma pergunta que fazemos numa época em que abrir um espaço para produção e publicação de textos nunca esteve tão fácil. Há quem prefira se expressar em contos e outros preferem a poesia, mas o que define um bom texto ou um bom poema? Para responder essas questões, está aqui conosco a escritora Cíntia Moscovitch, que realiza uma oficina de criação literária. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Lívia. Tudo bem. Vou começar, então, abrindo com a pergunta que eu fiz logo no início. Qualquer pessoa pode se tornar uma escritora? É a pergunta clássica. Bom, em tese, sim. Qualquer pessoa pode se tornar um escritor. Assim como qualquer pessoa pode se tornar um jogador de futebol, um arquiteto, um pintor. Então, depende de a pessoa ter um potencial interno, que muitas vezes não sabe que se tem, e depende de ela ter uma formação, quer formal, como a gente faz em oficina ou mesmo em algum curso de universidade, faculdade, quer um trabalho de tentativa e erro. A pessoa sabe onde quer chegar, não sabe exatamente como, tenta e erra, tenta e erra até que acerta. E a gente trabalha com oficina tentando dar instrumentos para que a pessoa que tenha em si, o potencial, possa desenvolver e possa se exprimir, se exprimir, não é se exprimir, não é se exprimir, não é se exprimir. Bom, é preciso exercitar bastante, então, pelo que você acabou de dizer. Olha, eu... Antes de nós, veio a moça do Slackline, né? Eu acho que é como qualquer outra atividade. Tu tem que realmente ter a técnica, tu tem que ter o conhecimento, tu tem que ter o treino para poder realizar qualquer atividade, né? E não vai ser diferente com a literatura, né? E a literatura requer, assim, requer uma espécie de foco, né? Tu tem que te concentrar naquilo que tu está fazendo, uma grande dose de paciência e tu tem que ter um acervo anterior de leitura, de experiência, de prática, de contato com a língua mãe. Bom, e de que maneira uma pessoa pode descobrir a sua própria forma de escrever? Bom, a gente trabalha na oficina justamente para isso, né? Então, a gente... O aluno, em oficina, recebe algumas aulas teóricas, né? Sobre as maneiras de narrar, como é que constroem o narrador, o ponto de vista desse narrador, que é aquele que conta a história, como é que tu elabora o cenário, como é que tu faz o tempo passar na narrativa, né? Então, ele recebe o aporte mínimo, recebe as informações mínimas para que ele domine, domine a técnica, vamos dizer assim, e possa escrever. Bom, eu brinco assim que a oficina é uma máquina de destruir autores, né? Porque as pessoas se dão conta em algum momento que, poxa vida, não vão dar para aquilo. Mas, invariavelmente, essas pessoas que passam por oficina se tornam excelentes leitores. excelentes leitores, não só de literatura, mas excelentes espectadores, excelentes ouvintes, tudo passa por um crivo que é o crivo da criação. A gente passa a entender qual é o processo de criação. E, assim sendo, aquele que não se torna autor ao menos vai ser um ótimo, vamos chamar assim, consumidor de arte. Bom, só para encerrar, então, que o nosso tempo já está terminando. Também. Mas, então, a sua oficina começa na semana que vem. Começa na semana que vem, na terça-feira, o módulo 1. Qualquer pessoa pode entrar em contato? Qualquer pessoa que saiba para ler e escrever esse interesse pode participar. São 12 encontros semanais, são três meses, portanto. Às terças-feiras, no Mato Lundo, às 6h30, às 9h da noite. E para entrar em contato, como é que pode fazer? Eu tenho um e-mail, é oficinasubtexto, arroba gmail.com, é oficinasubtexto, gmail.com. Gente, que pede fraca. Ou, então, telefone aqui de Porto Alegre, 3346-6340. Está certo, então. Cíntia Moscovitch, muito obrigada pela gentileza. Obrigada, Pachilino. Obrigada, querida. Boa tarde. Pachilino também. Bom, para a grande parte das pessoas, a noite é a hora de descanso. Mas há um grupo que faz o contrário. Quando o sol se esconde, eles saem para trabalhar. Sete horas da noite. Trânsito abarrotado nas principais vias da capital. Muitas dessas pessoas estão se deslocando do trabalho para casa, para ter o descanso mais que merecido. Mas existe o movimento inverso, apesar de menos intenso. São os trabalhadores noturnos que estão recém começando a jornada. É o caso deste borracheiro, que atende até às sete da manhã. Tem movimento a noite toda, mas durante a correria mesmo em sete horas. Depois vai diminuindo o movimento, vai ficando... E taxistas têm a noite toda, né? Seja abaixo de chuva e de muito frio, Eduardo tem que cumprir a sua função de manter a cidade limpa até às onze da noite. Estou acostumado. Para mim é o melhor horário que tem. No ambiente mais aconchegante, o proprietário desse restaurante, no bairro Azenha, oferece refeições e lanches até às duas da madrugada. O movimento é grande. Seu Eládio não para um minuto. É cansativo, mas a gente está acostumado. A gente gosta do que a gente faz. É bom, é bem família, bem pessoal. São taxistas, motoristas de ônibus, cobradores. Quase na Avenida Independência, o tradicional cachorro-quente do Rosário funciona até à meia-noite. Aqui, o fluxo também é intenso. Eu gosto, eu prefiro trabalhar à noite, né? E de dia tu tem como fazer alguma coisa, né? Trabalhando de dia, tu vai chegar de noite em casa, então eu prefiro trabalhar de noite. E a equipe noturna da TVE encerra mais uma reportagem. Eu e o cinegrafista Beto Azevedo seguimos até à meia-noite e o motorista Jefferson vai até às quatro da manhã. Uma boa noite para você, ou melhor, uma boa tarde. Tá certo. O Canal Aberto volta amanhã com novas informações. Nesta sexta-feira, vamos falar, entre outros assuntos, sobre a energia elétrica que é deficiente nas propriedades rurais. E no cadro Gastronomia, você vai conhecer a origem da feijoada. Boa tarde para você. Boa tarde e até amanhã. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto